Oi gente, tudo bem com vocês? Vim gravar um vídeo pra vocês hoje, né? Vocês estão sem vídeo em alguns dias, né? Estão me recuperando aqui, não estava muito bem esses dias e tô com a voz fã, né? Porque ainda estou gripada, gente, pra completar. Mas se eu tiver uma tosse aqui, alguma coisa, vocês relevem. Relevem também que eu tô descabelada porque tá um calor daqueles. Gente, chegou umas coisinhas aqui da Shein, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas e uma também que não é da Shein, que eu vou começar por ela. Primeiro, que é esse perfume aqui, gente, o Mancherry, né? Todo mundo viu aí que ele voltou no Boticário, mas por tempo limitado também, ele foi relançado, mas logo ele vai, quando acabar essa venda, não vai ser lançado de novo, novamente, vai continuar e falta. Ele é bonitinho, ele fazia uma florzinha aqui, eu não sei abrir direito como é que é que tava, mas ele é uma delícia, esse perfuminho. Ó, eu tomo banho e gosto de passar ele, muito gostoso mesmo. Acho que o preço dele tá de R$95,00. Pra quem quiser saber aí, eu comprei no Boticário aqui de onde eu moro mesmo. Aí, gente, chegou lá da Shein, eu comprei, gente, esse pijaminha aqui pra cachorrinha que eu adotei, né? Porque ela tá sem pelo, a gente dorme com ar-condicionado, então ela dorme dentro de casa, aí ela fica com frio, né? É um pijaminha mesmo. Se eu lembrar de deixar alguma foto, eu vou deixar aqui, porque o dia que eu tirei a foto tava bem ruim, tava escuro. Ficou um pouquinho grande. O bom, gente, que nossos chinês são maravilhosos, viu? Eles fizeram isso daqui, ó, ela vem aqui, tem um botãozinho que você puxa e dá uma regulada, porque ela tá bem magrinha, né? Bem magrinha ela, sem pelo. Então, ele é de pelúcia aqui, é tipo, não é pelúcia, é tipo, é um veludo, um veludinho. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Uma gracinha. E ela é compridinho na manga da mão e da patinha traseira também. Aí, comprei esse. E esse daqui também. E eu comprei o tamanho maior, o tamanho large, né, o L. No caso dela, eu acho que ficaria bom, seria o médio. Ó. Olha, gente, esse da Min, que é bonitinho. Mesma coisa também, esse eu não usei ainda. E também tem aqui o ajuste, que pra ela precisa usar, porque ela tá muito magrinha. Olha. Falando em cachorro, gente, a propósito, esse aqui também é a mesma coisa. Ele é também de veludo também. Muito boa a qualidade mesmo. Tá muito bem feito. Tô muito feliz, muito satisfeita com a qualidade. Pena que ficou grandinho nela. Mas dá pra usar. A gente dobra, faz uns ajustes. Gente, a Bela, depois que... Ela fez cirurgia, né, junto com o meu filho, acho que foi no mês de maio, meu filho operou do joelho e ela operou retirando o útero, né, a castração, porque ela teve piometra. Gente, ela tá engordando tanto. A bichinha tá, ó, uma bolinha, roliça. Aí, gente, comprei esse negocinho aqui. Ele é um velcro. Um velcro tipo um adesivo. Eu não usei ainda. É... Tem um lado e o outro. Você ajusta a roupa. Por exemplo, se eu quero colocar uma fenda que tem num vestido meu, eu comprei com a intenção de colocar de um lado e do outro e pregar aqui. E aí você consegue tirar a fenda, um exemplo. Então, esse aqui é pra ajuste de roupa. Aqui, vem esse negocinho aqui que eu não sou o nome. Pra fazer compressa de água fria, que aqui em casa eu tenho só de água quente. Ai, gente. Ai, como é que abre isso, gente? É de torcer. É de rosca. Ignorante. Aí fica uma bolsinha assim, ó, pra você colocar o gelo, a água com gelo, tá? Colocar, normalmente aqui, colocar gelo mesmo, né? É melhor. Eu tenho de água quente que eu comprei aqui mesmo e agora eu tenho essa aqui que é de gelo. E ela é verdinha assim, ó, com tipo um floquinho de neve bonitinha. Isso aqui vem a estampa aleatória, praia, tá? Não é a gente que escolhe, não. Aí comprei também uma tornozeleira de praia. Nós vamos viajar no final do ano, resolvemos. E eu comprei essa tornozeleira aqui, ó, que ela tem uma estrela do mar. Eu sou apaixonada em estrela do mar. E ela é azulzinha. Ó, bem delicadinha. Bem baratinha. Acho que foi uns seis reais isso daí. Esse pacote aqui acabou. E também, eu não tinha aberto as coisas ainda, a gente tá vindo aqui com vocês. Só tinha olhado. Esse daqui, gente, nada mais é que um porta comprimidos. Olha que gracinha. Ó, não é espelho não, você quer o metal mesmo, tá? E você coloca os seus comprimidos aqui, ó. Pra você levar na sua bolsa. Já ocupa menos espaço. No meu caso, né, os remédios de enxaqueca vai bem acalhar. Então, bem fofinho também. Eles mandam também a cor aleatória, tá? Não tem como escolher. Ah, no Boticário, gente, na última compra que eu fiz, sem ser dessa aqui, a gente fez uma compra grande lá de perfume. E eu ganhei, não sei se eu já tinha mostrado, mas eu acho que não, esse pincel aqui de brinde da Make B. Ó. Um pincel fofão, assim. Bem bonito, né? Eu amo preto e branco. Olha que lindo. Não usei ainda. Outro pacotinho. Veio. Esse chegou hoje. Tá? Deixei também. Veio essa forminha aqui, gente, ela é molinha, esse mesmo, ela é de silicone. Esse aqui é pra você usar dentro da air fryer. Né? Quando você vai colocar alguma coisa que não vai escorrer frito, óleo, por exemplo, por exemplo, pão de queijo, aí eu não preciso colocar naquela gradezinha, eu coloco isso aqui dentro da grade e eu faço o pão de queijo aqui. Ele é um azul bem clarinho, um azul bem lindo, também cor aleatória, não dá pra escolher. Eu não me importo, compro esses negocinhos pra escolher cor, tudo bem. Comprei também esse tapetinho que eu nem abri ainda. Esse daqui é preto mesmo. Ele é pra você, eu tenho uma forma que eu gosto de fazer legumes assados, quem me segue é que eu faço muito, né? Então, esse tapetinho aqui ele é antiaderente, eu vou colocar ele lá na forma e fazer os legumes, legumes, pão de queijo que você quiser fazer aqui em cima. Já tô louca pra testar isso daqui. Vamos ver se vai ser bom mesmo, que a minha forma gruda. Comprei uns negocinhos aqui, ó, são três. e ele é porta esponja. Vou colocar na pia. Eu tô sem porta esponja lá. Você cola assim na sua pia, tá? Isso aqui sai, isso aqui é só um plástico, ele é de metal, da cor da minha pia mesmo. Ó, de inox. Aí você põe a sua buchinha aqui dentro, tá? Aí eu comprei três. Isso daqui eu comprei pros meus filhos, porque, gente, eu não sei na casa de vocês que tem adolescentes, mas aqui em casa eles desperdiçam creme dental. Então eu vou tacar isso daqui, o creme dental aqui, que é pra eles ir apertando assim e parar de desperdiçar creme dental, porque eles não sabem apertar o negócio certinho. Não, gente, eu vou nem falar que quem tem filho adolescente aí também não deve ser diferente não, deve ser igual. Ah, isso daqui é um negocinho pra puxar, tipo, quando quebra o zíper, aí você vai, encaixa esse negocinho aqui, aqui, e fica um puxador de zíper, por exemplo, que tem uma bolsinha minha que tava com o zíper quebrado, mochilo dos meninos, quebra muito esse negocinho de puxar, assim, de fechar, aí eu comprei isso daqui pra poder fazer o reparo. Aí, gente, veio também, de lá tá cheinho, esse conjuntinho aqui são dois sutiãs, daqueles que cola aqui, vem assim, o pacotinho com dois cor, também já é a cor que tem lá, que é a nude e o preto. ó, tem um negocinho aqui no meio, ó, pra firmar eles, o pretinho, o meu, gente, eu peguei no tamanho maior que tinha, no D, tá, tamanho D, e D é o bom, poderia até ser maior, ó, deixa eu mostrar aqui, que aqui é a letra D pra vocês verem, ó, o D, tem A, B, C, D, então, o A é o menorzinho, tá, e esse aqui também, aí você tira, fica essa colinha boa aqui, e às vezes tem roupa, gente, que você não quer usar sutiã, né, às vezes a roupa não combina com sutiã, e você põe isso daqui e tá tudo certo, vai pro abraço, e eu amei as cores, né, que veio um nude e um preto perfeito, aí, eu comprei lá, achei, gente, como eu disse que eu vou pra praia, comprei outro maiô, tá doida dos maiôs, quando eu vi esse maiô, eu fiquei encantada, achei a coisa mais linda da vida, preto com branco, né, que vocês sabem que eu amo, olha esse maiô, gente, ele é de um lado só, aqui, ó, fica aqui assim, ó, aqui ele fica mostrando a sua pele, eu vou deixar uma foto aqui se eu lembrar de como fica na modelo pra vocês terem uma ideia, tinha ele com essa opção aqui de zebra, e tinha ele todo branco, eu quis dessa vez ele com essa opção de estampa aqui, com a zebrinha, e atrás ele é só um preto liso, básico, belezinha, normal, e aqui ele tem um detalhezinho, uma fenda aqui também, simplesmente esse maiô é a coisa mais linda, às vezes você olhando assim você não pensa que é, mas ele é, ele é 10, aqui ele tem um bojo, tá, maravilhoso, muito bem feito, tecido bom, muito bom, gostei muito, e pra usar com os meus maiôs, né, que eu estava precisando, uma saída de banho, que vem aqui, embaladinha, embaladinha, a gente está trovejando lá fora, uma saída de banho, também branco, um preto, gente, ela é mais longuinha, assim, pega lá na canela, na panturrilha, olha, esse daqui, logo que eu comprei, logo ele esgotou, tem uma fenda aqui do lado, então, no momento, ele está esgotado, não sei se vai ter reposição dele, e tinha ele com isso aqui, de outras cores, mas é claro que eu quis o preto com o branco, olha, então, acho que vai ficar bem bacana, bem fechadinho, pra ficar andando lá, né, às vezes, quem lá, a gente vai pra praia, a gente anda mais, é de roupa de banho, né, aí você vai andar de roupa de banho, você joga uma canga, uma coisa assim por cima, e está tudo certo, você pode entrar, entrar no seu restaurante, andar pra baixo, pra cima, tudo que você está vestida, né, deixa de estar vestida, então, é isso, gente, espero que vocês tenham, peraí, vocês tenham gostado aí, das comprinhas, não esquece de deixar um comentário, e um like, pra me ajudar, né, gente, a levantar esse, impulsionar o vídeo, e se você ainda não é inscrito, gente, me ajuda, se inscreve aí, pra gente bater os 100 mil inscritos, tá bom, um super beijo, Deus abençoe você e sua família, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Bem? Quero é andar, vai. Chama ela. Vixe. Fica chamando. Vixe. Vixe. essa gordura todinha. Pra gabelã. Fica chamando. Vixe.